Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu já quero falar uma parada bem importante Sobre códigos que a Epic Games enviou para alguns criadores de conteúdo Estarem distribuindo pra comunidade, pro pessoal resgatar pacotes gratuitos Isso mesmo Aí você me fala, ah mas os pacotes devem ser todos ruins Não, tá mano, são pacotes muito bons Os pacotes que estão na loja atualmente Por exemplo, o pacote Vão Sombrio, que é o pacote iniciante Pacote Lendas Menta, que custa 100 reais Então imagina só, se você conseguir esse pacote de graça Ele é bem caro e é um pacote muito da hora Pacote Lendas Polares, também é muito show Enfim, outros pacotes também estão inclusos aí nesses códigos que a Epic Games está enviando para alguns criadores Aí você me fala, me pergunta aí Ah, e quais criadores estão distribuindo? Bom, aqui na comunidade brasileira eu encontrei, eu dei uma pesquisada aí no pessoal que eu conheço Youtuber, streamer E eu encontrei apenas 3 criadores que pelo menos comentaram que receberam esses códigos Que são eles, GabrielGF, CharShock e ForteFlix Eu não sei se tem outro criador aqui no Brasil que recebeu códigos Talvez tenha sim, só que ainda pode ser que não tenha comentado, não tenha falado nada E pelo que eu notei, são vários códigos que cada criador recebeu Mais de 10 códigos cada um E eles estão comentando no Twitter, eles vão comentar ao longo dos dias Provavelmente uma vez por dia, um código gratuito para a galera estar pegando Lembrando que esses códigos é o uso único Ou seja, você tem que ser o primeiro a utilizar Se você for o segundo já não dá certo, você não consegue Então, você tem que estar esperto no tweet feito pela galera Porque é lá no Twitter que eles estão comentando os códigos Então, se você quiser seguir os youtubers, criadores de conteúdo que eu falei CharShock, ForteFlix e GabrielGF, caso vocês não sigam eles ainda no Twitter Fique à vontade, fique esperto lá que eles estão distribuindo vários códigos E claro, que provavelmente deve ter outro youtuber que recebeu Só que não tenha falado ainda, ou talvez eu não conheça, não tenha achado também Mas enfim, fique ligado lá no Twitter E o youtuber gringo que eu vi também que recebeu é o TaborHill Então, se você quiser seguir ele também Você nem precisa entender inglês É só você ver um código, talvez um dia que ele solte E você tentar pegar para o primeiro Lembrando mais uma vez que você tem que ser o primeiro E claro, você resgata o seu código nessa página oficial da Epic Games É só você colocar resgatar recompensa no Google Epic Games Que você acha essa página Então, a minha dica é que se você quer muitos pacotes Para você ativar as notificações dos criadores que receberam os códigos no Twitter E você já ficar com essa aba aberta Já com sua conta logada Pronto já para copiar e colar o código E conseguir o pacote gratuito Eu achei isso uma parada muito legal Que a Epic Games está fazendo Provavelmente é por conta do Natal Provavelmente não Certamente é por conta do Natal Tipo, dando presente para a comunidade Então, a galera que é mais ligeira Conseguir colocar os códigos rapidinho Vai conseguir pacotes gratuitos Pacotes, como eu falei Alguns ali bem caros Por exemplo, o pacote menta de R$100 Imaginem só conseguir esse pacote Um negócio muito da hora mesmo E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É a respeito, então, dos presentes de Natal Uma coisa que muita gente está me perguntando É se tem como perder um presente Ou seja, se eu ficar um dia sem entrar no jogo Eu vou perder um presente? Não, tá, manos? Assim como o evento de 2019 Os presentes são acumulativos Ou seja, se você ficar o evento inteiro, né? Sem entrar no jogo Logar no último dia Você vai poder abrir todos os presentes, tá? E Epic Games já avisou no site deles Que o evento, né? Começou ontem, né? Dia 16, logicamente E vai até o dia 6 de janeiro, tá? Então, o evento vai ter duração de 3 semanas E não 2, como eu tinha falado A última semana Vai ser uma semana extra, tá ligado? Para a galera poder ter tempo, né? De entrar Porque muita gente acaba viajando No final do ano Se o evento, né? Terminasse ali no dia 30, tá ligado? Durasse 2 semanas Ia ser muito sacanagem, né? Com a galera que viaja no final do ano Não ia poder entrar no jogo, né? Pegar as últimas recompensas Ou seja São 14 recompensas, né? 14 presentes Que você vai poder pegar Se você entrar no jogo No dia 5 de janeiro, por exemplo Você vai poder resgatar Todas as recompensas de uma vez só, tá? E só para comprovar isso para vocês Eu fiz um teste Numa conta secundária, né? Ontem eu não peguei o presente nessa conta Eu esperei, né? Vim um presente de hoje também, né? E como dá para ver Eu tinha ali, né? Dois presentes acumulados Para resgatar de uma vez só E lembrando Se você, né? Quer saber o que vem em cada presente Dá uma conferida no vídeo Que eu postei ontem, né? Que eu mostrei As recompensas que vem em cada presente Porque diferente do evento lá de 2019 O evento desse ano Não tem recompensa aleatória, tá? Os presentes já dão uma recompensa específica Então olha lá, né? Qual recompensa você quer pegar primeiro Assim você já sabe, né? O presente certinho Para você resgatar no próximo dia, beleza? E uma parada importante, né? Que eu já falei Mas eu quero repetir aqui, né? Para o pessoal que às vezes se esquece É que se você quer skin, né? Da Isabela e Natalina O mais rápido possível Você tem que abrir primeiro Os seis presentes ali do lado esquerdo, tá? Esses presentes aí Que estão marcando em vermelho, né? Os do chão Porque o presente da skin É aquele amarelo grande ali atrás, tá ligado? E ele só vai ser liberado Assim que você, né? Pegar os seis presentes ali da frente Então, se você quer pegar skin Já na próxima semana, né? Se é um dos primeiros a pegar Né? É bom você abrir esses seis presentes primeiro, né? E os presentes lá do lado direito, né? Você abre por último ali e tudo mais Mas enfim, né? Se você participar do evento, né? Algum dia se você logar Até o último dia, né? Você consegue todas as recompensas Como eu falei Mas, né? Se você quiser pegar as recompensas primeiro Na skin primeiro Abra primeiro os presentes ali Do lado esquerdo, tá? E ainda falando do evento de Natal, né? Hoje foi liberado um novo desafio Como eu já tinha falado, né? O novo desafio é liberado Aí durante 14 dias, né? Os 14 primeiros dias do evento E o desafio de hoje É para você causar dano a oponentes Com um lançador de bolas de neve, tá? A 50 de dano E você encontra o lançador de bolas de neve Em baú, em drop aéreo É um desafio bem de boas, tá? Você pode fazer mais fácil ainda No modo Crypto Muto Lembrando que esse item Não é um lança-granada É mais um lançador aí de proximidade Ou seja, quando você joga Ele explode na hora, tá ligado? Então você tem que mirar certinho no oponente Para você causar o dano, né? E realmente é bem fácil E você consegue um XPzinho ali E o desafio que vai ser liberado Amanhã de manhã É um pouco diferente Como dá para ver É para você coletar brinquedos Em três locais do mapa Ou seja, né? É um desafio que pode ser um pouco mais complicado Então, né? Como se trata de um desafio diferenciado Eu vou trazer um vídeo amanhã Assim que o desafio for liberado, né? Mostrando como que você competa facilmente Então se você tiver alguma dificuldade Em fazer esse desafio aí Vamos dar uma passada no canal Amanhã de manhã, beleza? E só para finalizar aqui o assunto do evento Hoje a Epic Games fez uma modificação A respeito das recompensas do modo criativo Eu falei para vocês, né? Que se você ficar duas horas Aí no modo criativo Na aba do Festival Invernal Jogando no mapa e tudo mais Você consegue aí essas recompensas Como dá para ver aí embaixo, tá ligado? De graça na conta Só que muita gente já fez isso ontem Não recebeu as recompensas Mas a Epic Games, né? Pelo jeito tinha errado E eles corrigiram agora no site Colocando ali Ao final do evento Festival Invernal As recompensas serão concedidas para você, tá? Então se você jogar duas horas, né? Pelo menos aí na aba Festival Invernal No modo criativo Até o término do evento Quando terminar só o evento, tá? Que é no dia 6 As recompensas vão chegar na sua conta Então elas não chegam instantaneamente Somente aí no finalzão do evento, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo, né? O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Para você ficar esperto, então, né? Que não tem como você perder algum presente, né? Se você entrar no último dia do evento Você vai poder resgatar, né? Todos os presentes de uma vez só, né? Caso você não tiver pego nenhum Só que, claro, né? Se você não entrar nenhum dia no evento, né? Só logar depois do dia 6 de janeiro Quando o evento estiver terminado Aí sim não tem jeito, né, rapaziada? Mas eu acredito, né? Que todo mundo vai conseguir, né? Pelo menos entrar até o final do evento Aí vai conseguir pegar, né? Todas as recompensas acumuladas Não tem chance a gente perder algum presente E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E, claro, né? Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades bem interessantes Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui! Fui!